Despetrobras, o sonho de consumo de todo carro. Olá, boa noite. Começa aqui mais um Cartão Verde no embalo das imagens do clássico entre Santos e Corinthians, que vai se revelando cada vez mais candidato ao título brasileiro dessa temporada. O Cruzeiro também mostra fôlego na disputa. Sem o mesmo brilho, Palmeiras e São Paulo também venceram. No clássico Carioca, entre Vasco e Botafogo, deu empate. Você verá aí na sua tela, como sempre, em Close, o pensador Sócrates brasileiro, o cearense pernambucano paulista Chico Sá e ainda o tático e técnico Vitor Birner, que juntos formam o nosso trio de comentaristas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O Chico já adiantava que a gente vai entrar nessa questão do clube. Você pegou o Close, pegou o pensador na posição clássica de pensador. Rodão me usou como tema. Ao menos a gente consegue aproveitar alguma coisa do que se pensa. Rodando é uma parada, mas você está certo. É o segundo passo. Corinthians, eu acho que, na verdade, campeão. Campeão? Campeão. Apesar do gol irregular ontem, mas campeão. Está cedo. A gente entra nessa... Bom, já que a gente entrou... Não, pode comprar aquela faixa que... Que já veio antes. No camelô, pode comprar 14 rodadas. Já é campeão. Bom, já que a gente começou nessa onda de pensador, eu quero saber das vossas mentes privilegiadas, como é que elas destilaram essa questão que foi o grande tema da semana, envolvendo o Neymar, a diretoria Santista e o técnico do Orival Júnior. Acertou ou errou o clube? Errou todo mundo. Errou principalmente os caras de mesa redonda, que são as senhoras de Santana da Bola, ficam julgando. Eu não vi nenhum desses caras. No caso do goleiro Bruno, que teve cadáver, etc., ocultação de cadáver, tanta histeria como eu vi, talvez por conta do machismo guardado no peito latino de cada um, eu não vi tanta histeria como no caso do Neymar, todo mundo condenando de uma forma maluca. Eu pergunto para os senhores de casa, qual o crime o menino cometeu? Aí vamos ver. No máximo, um desacato à autoridade. Que, na verdade, desacatar a autoridade no Brasil, eu acho perfeito e lindo. Eu acho que o erro do menino foi na semana passada. Depois não errou mais. Depois, quem só fez bobagem foi a diretoria do Santos. Porque deu a multa a michuruca para o Neymar. O Neymar ganha, no mínimo, dependendo da quantidade de patrocínios. Na topia, o erro foi da diretoria. Ah, sim. O erro maior de todos foi da diretoria. Porque o Neymar, com 18 anos, pode cometer excessos. Comprou o personagem do craque, estava estrelinha, parecia que estava fazendo o favor de jogar no Santos, que queria resolver os jogos sozinho. Mas foi punido por isso. O Dorival, eu não teria tirado do Neymar de nenhum dos jogos, porque eu acho que o jogador não sente isso. Acho que seria muito mais útil, por exemplo, você proibir o menino de jogar videogame. Porque ia ficar muito mais incomodado se você proibisse jogar videogame do que proibisse ele de entrar em campo. E isso eu acho o grande castigo. Não, estou falando sério. Ficar fora do clássico não é castigo? Eu acho que o jogador de hoje, Vadir, não tem mais essa coisa do atleta do passado, essa ambição, assim, voraz por vitória. Ele gosta de ganhar, o Neymar obviamente gosta de ganhar. Mas não tem aquela coisa do jogador do passado... Não é de ganhar ou não, é de poder jogar, né? Eu ouvi muita gente falando o seguinte, deixar ele fora do jogo do Guarani e colocar ele no clássico, de certa forma, não seria uma punição. Seria até um tratamento especial. Agora, o erro foi da direção. Porque, no final das contas, ela disse, Neymar, você está certo. Ela tomou um partido, ela disse, Neymar, você está certo. Então, se o Neymar repetir tudo, ninguém vai poder falar nada. Ou, a minha pergunta é, se fosse o Dudra Senna, quem xingou, o Dorival estaria hoje fora do Santos? Óbvio que não. É porque o Neymar vale muito. É um menino de 30 milhões de euros. Então, tem um tratamento especial e isso ficou muito claro na Vila Brasileira. E jogar contra o Corinthians, além do importante para o Neymar, para o Santos, para todo mundo, é bom também para o corintiano. Que graça teria o triunfo de ontem sem Neymar em campo? Teve mais graça com o Neymar. Favorece o adversário. É lindo para o adversário. Essa foi uma reclamação de muitos cientistas. No final, foi uma decisão que valorizou o Corinthians. Claro. E é importante para o corintiano vencer um clássico com gala, com história, com um menino abusado em campo. Uma coisa mais triste de tudo, Lodinho, é que ficou constatado que nós não estamos preparados para a manutenção de uma estrela como o Neymar. Eu acho que o público reagiu muito mal. Eu concordo com o Chico. Uma coisa até um pouco cruel, vendo os erros do Neymar, parecia que havia uma satisfação de boa parte do público. A direção não soube lidar com o caso. O Neymar não soube lidar com a permanência. Infelizmente, acho que esses 20 anos, dos anos 80 para cá, de constante êxodo de jogadores, acabou transformando a gente em uma espécie de... Somos um monte de estagiários nessa coisa da profissionalização do futebol. Não sabemos lidar com isso. Ô, Magrão, para aí de pensar e fala. Vai, Magrão. Eu tenho um conceito um pouco diverso, quer dizer, na verdade não foge muito disso, mas essa história começa muito lá atrás, na minha concepção. Na verdade, quem errou mais foi o treinador do Santos. Quer dizer, eu estou voltando lá na final do Campeonato Paulista, quando ele quis tirar o melhor jogador em campo, e esse jogador não quis sair. Ali ficou claro que existia um choque de autoridade. Óbvio. E com lógica. Quer dizer, a partir do momento que você toma uma decisão... Quem é líder só é líder porque toma decisões corretas. O líder, quando estão em decisões erradas, ele perde a liderança no ato. Que deixa ele ser líder. E o último episódio com esse garoto, com o Neymar, nasceu aonde? A partir do momento que o treinador o tirou de bater um pênalti. Ele sendo o batedor de pênalti do Santos, pelo menos nos últimos tempos. Isso normalmente se faz em vestiário. O que é que vinha antes? Antes do jogo. Boa, Maranhão. Boa, boa. Antes do vestiário você sabe quem vai bater esse canteio, quem vai bater falta, quem vai bater pênalti. Está no vestiário. Se você está afrontando alguém que está dentro de campo de última hora, eu não estou defendendo o Neymar na sua reação, não. Eu acho que ele tinha que ser punido, sim. Foi exageradamente, a reação dele foi exagerada. Mas o técnico provocou aquilo lá. Se ele não queria que o moleque fazesse pênalti, ele dizia no vestiário. Não vai bater mais pênalti, vai bater outro cara. A discussão é lá no vestiário. Isso sempre aconteceu, isso em futebol. Mas independentemente de erros e acertos, você não acha que quando ele pede uma punição maior para o Neymar, exatamente que ele vai retomar esse controle? Vou chegar lá. Não, inclusive eu acho que ele, desde o jogo contra o Santander, ele tem que ter que ele está querendo mostrar que ele é maior do que realmente eu era, a liderança dele, o poder dele. Porque ele mudou no time, começou a mudar o time do Santos de uma hora para outra. Quer dizer, o André passou a ser reserva, o esquema tático do Santos começou a mudar o tempo todo, o time ficou mais defensivo. Vamos nos recordar, depois da final do Campeonato Paulista, o que ele mexeu no time. Estruturalmente, estou falando, não é tirar um jogador ou outro. Ele mexeu o time inteiro. Mas ele perdeu muitas peças, né, Magrão, também? Não, não, antes de perder. Antes de perder. Antes de perder, o André, por exemplo, era titular do time no final do Campeonato. Depois do final do Campeonato, ele começou a tirar o central avante para colocar mais um meio-campista, quer dizer, ele está mudando a cara do time, puxando mais para ele. Mas isso é secundário. Mas a questão maior desse último episódio foi, ele quis o confronto. E aí tem a lógica, é o único espaço em que o artista, o empregado, é mais poderoso do que o empregador. Era a parte fraca da coisa. Porque é o artista, pô. Mas será que a saída foi boa para o Santos? O público acompanha quem? O artista, não é o treinador. É, então, mas aí eu sigo mais ou menos na linha do que o Vitor Binder falou agora. É claro que o episódio podia ser muito bem evitado. É isso. Evitado. É isso. Mas já que aconteceu, quem que vai perder uma guerra dessa? Mas a decisão... Não é o artista. Porque acho que o Santos perde. Mas a decisão da diretoria por encerrar o comando do Dorival também amplificou esse erro. Tem essa questão também. Não, não, não acho que seja erro, não. Não. A diretoria concedeu a punição que ele pediu. Não na dimensão que ele quis. Não uma segunda punição sem publicar a diretoria. Não na dimensão que ele quis, mas ela concedeu. A escolha pela punição... Ah, chegou um momento... Pô, aí também já... Eu estou dando um tiro no pé. Talvez o Vitor Binder tenha alguma... Há insinuações em relação a essa intermissão do São Paulo Futebol Clube na história? A informação que eu tenho hoje é que o Dorival não vai para o São Paulo. Falado, inclusive, pelo Juvenal Juvencio, que concedeu a entrevista para o... Não, não, mas isso é boa parte. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com onde ele vai trabalhar. Só falta misturar as coisas. Não, mas é que tem... Ele provocou isso para ir para o outro time. A gente está separando aqui, mas é que as coisas andaram misturadas de uma maneira legal. Não, não, mas aí é especular demais com o intelecto. Tem uma coisa que saiu errada, que falaram que o São Paulo ofereceu 480 mil. O São Paulo não oferece isso para treinador nenhum. O São Paulo não ofereceu para o Ricardo, não vai oferecer para o treinador. Não, não, gente. O São Paulo não acha que tem que pagar tanto para o treinador. Isso é bobagem. É, mas Alfonso, a gente vai falar que o São Paulo vai deslumbrar melhor isso. Aí é agressividade pura em relação ao ser humano. Porque isso é símbolo de corrupção. Pô, o cara vai provocar um negócio desse porque está contratado por outro. É, se tiver morrido, tiver acontecido... Eu não aceito alguém especular sobre isso. O cara pode ter errado na forma como dirigiu o processo. O que é normal. Agora, você não pode agredir o caráter do cara. E um detalhe, a gente tem que avaliar a conta do Dorival, profissional, desde o começo da carreira. Não tem uma coisa dessa para a gente acreditar que essa especulação... Que tem a ver com a questão de mercado. Porque o João Paulo, por exemplo, gosta do Dorival, gosta do Dorival. Dorival é bem falado no São Paulo. Houve uma votação quando o Ricardo Gomes saiu das pessoas próximas ao Juvenal. E o técnico eleito para o São Paulo tentar a contratação era o Dorival. Na época, no Vasco da Gama, na segunda divisão. O Juvenal não quis, trouxe o Ricardo Gomes. Quer dizer, não tem uma razão para se levantar essa história. Não, não, não. Acho até que a gente tem que encerrar isso por aqui para não tomar o mesmo caminho que o assunto. Qual é a equete do dia? A equete do dia, será que um dia eu vou poder falar? Eu dribei o doutor uma vez. A equete do dia é justamente sobre esse acerto ou esse erro da diretoria Santista. O telefone da enquete é o mesmo, 11-8080-0202. No nosso sorteio de hoje, vocês vão ver aí no vídeo, dois prêmios, uma camisa do Coxa, vice-líder da Série B e um livro que o Magrão aqui já viu em cima da bancada e avalizou. O Odisseia é realmente um livraço. O trabalho é lindíssimo. Pelé, Minha Vida em Imagens, da Cousa Knaif, tradução do Bernardo Azenberg. A gente, inclusive, usou as imagens desse livro para fazer o clipe final do programa de hoje. Porque tem alguns textos... Esse, na verdade, é a autobiografia de Pelé. É uma autobiografia licenciada para o exterior, que já saiu aqui pela Sextante, outra editora, sem imagens. Agora, o luxo dessa edição é que tem ingressos, bilhetes do primeiro jogo de Pelé. É histórico, é histórico. Lembranças de jogos de Pelé na África, envelopinhos, cheio de brincadeira, muito legal. O sortudo de hoje ganhará um prêmio de primeira. Vamos para o jogo, então, da Vila Belmiro, falar um pouco desse primeiro capítulo da novela Santista pós-saída de Dorival Júnior. Terminou em derrota e com o Corinthians também mostrando toda a força, segundo o Chico Sá, disse agora há pouco. Já é o campeão brasileiro. Discordo. Quem é campeão? O primeiro bom lance do jogo foi imediato e saiu dos pés de Neymar. Mas quem colocou o Santos em vantagem foi o zagueiro Durval. Vantagem que durou pouco, até Juscelet fazer bela jogada e tocar a bola para Yarley. E o Corinthians poderia ter ido além, não fosse a coragem e a precisão do goleiro Rafael. O Santos passou a criar menos, mas aproveitou bem a chance que apareceu depois de um ataque pela direita. O rebote do chute de Marcel foi parar nos pés de quem? Neymar. Dessa vez, a vantagem Santista durou um pouco mais. Mas não chegou ao final do primeiro tempo. Bruno César e Elias tramaram o lance que levou o Corinthians a empatar o jogo de novo. Na metade do segundo tempo, depois de muito entre-sai, numa jogada ensaiada, o zagueiro Paulo André marcou o gol da virada corintiana. Impedido. Dez minutos depois, quando o Léo mandou a bola para a rede, a arbitragem estava mais atenta. Santos 2, Corinthians 3. Com direito a uma pequena dose de graça e provocação. Bom, só para ficar claro, o impedido no primeiro gol era o Danilo, que depois cruzou a bola para que o... Não era o primeiro gol também. Como diz o Vitor Bina, é impressionante o número de jogados irregulares que favorecem o Corinthians nesse campeonato. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Não? Não falei isso. Então eu ouvi Chico Xavier aqui. Chico Xavier mesmo. Parece que o Danilo tivesse essa benção de poder ouvi-lo. Não, mas eu vou falar um negócio. Se ele não corrobora a sua tese, o primeiro e-mail que a gente recebeu hoje à noite aqui, que é do Carlos Alves Pinto, da cidade de Descalvado, no interior de São Paulo, versa justamente sobre isso. Ele cita aqui, amigos, o presidente do Corinthians André fez parte da Delegação Brasileira de Futebol durante a Copa do Mundo e por esses trabalhos prestados estaria vindo agora uma recompensa na qual a arbitragem só erra a favor do Corinthians. Não, mas gente, esse impedimento é difícil de dar. É dificuldade. Agora, a questão desse jogo é diferente. Não, o Santos esmagou o Corinthians durante três partes do jogo. Não, eu acho que não. Discordo. Tem um detalhe, foi um jogo extremamente equilibrado, discordo. Pouca chance. O jogo só equilibrou quando entrou o moleque para marcar o Neymar, o Moacir. O Moacir que a gente... Aí o jogo equilibrou. Não, foi antes disso até o Santos. Eu acho que o jogo equilibrou quando o Santos, o Corinthians tomou o pulso. Isso é engraçado que quando o Corinthians dominava, levou o gol. Quem tomou o pulso é que tá com hipertensão, tá com agressão. Juca, que fure. Juca, que fure. É, pros seus trocadilhos. Quem é? É um idiota na objetividade. É isso. É isso. Agora, Magrão, eu discordo. Eu acho que foi um jogo muito brigado no meio. Até acho que o erro da vitória... O Neymar jogou solto. O Santos podia ter feito quatro a um no primeiro tempo brincando. Então o Neymar não jogou bem. Jogou bem, até o Moacir entrar o Neymar jogou bem pra caramba. Depois ele não jogou mais. Eu achei que ele ia sentir toda essa orubuzagem em cima dele. Eu achei que ele ia... Aquele... Quando chamou o garoto no meio de campo do Santos, ele perdeu dois gols. Não pode perder, né? O Alan Patrick, não? Não. Aí você entrou no final. Quem tava jogando no meio de campo, no começo... Entrou. Danilo. Danilo. Danilo perdeu dois gols. Não pode perder, cara. Aquele lance com o Marcel, né? E duas jogadas do Neymar. Duas jogadas do Neymar. O que é maluco nessa coisa... A gente já conversou sobre isso entre nós, em mesas outras, a não ser essa, do poder da bola, né? Mesas outras. Mesas outras. Outras távulas, eu não sei. Falam... Fica toda aquela perseguição em cima do cara e julgamentos e o cara vira o personagem de Dostoyevski. Puta julgamento, crime e castigo, etc. Aí quando a bola quica, parece aquela... Um domingo qualquer que você joga uma bola dentro de casa e bateu a bola ou no mosaico ou na grama. O moleque corre atrás e vira outra história, né? É outra história. O poder da danada, da redonda, né? É um negócio... Talento. Agora, sobre a arbitragem, já que o Chico... Pode falar... Eu queria só colocar a opinião de outro, porque o Magrão contestou essa coisa do Corinthians ter mostrado força e escreve aqui o Celso Nunes, que é morador aqui da capital. Levar um gol no primeiro minuto de jogo dentro da Vila Belmiro, não acusar o golpe, continuar acuando o time do Santos como se aquilo fosse apenas um detalhe. Tá aí uma postura de campeão ou não? Eu não vi o Corinthians acuar o Santos em nenhum momento. É, acuar talvez seja uma... Nenhum momento. Não, mas que teve domínio do jogo... Ele teve muito mais chance de gol para o Santos. Ele teve muito mais chance de gol para o Santos. Ele teve domínio. Não, teve domínio de jogo. Até o moleque entrar, até o Moacir entrar, o Santos não mandou no jogo. No primeiro e no segundo tempo. Mas não cria, Magrão. Como não cria? Não cria. Ele não fez gol, ué. Não cria chance. Como não cria? Eu acho que os primeiros sete minutos, até o Corinthians fazer o gol... O Corinthians teve... Até os primeiros 20. Para os gols. Para os gols. Primeiro, o terceiro gol não foi criado. Foi achado. Certo, o Corinthians. Os dois gols criados do Corinthians. O Santos teve três grandes chances que ele não podia perder. Duas desse Danilo, no primeiro tempo. E outra do Neymar, na rebote de falta do goleiro. O defesado do Júlio César. Não, mas ele não viu a bola. O Rodrigues contra a América de Rio Preto. Ele não viu a bola. O Rafael podia perder o gol aqui. Aquilo não é defesado, não. Aquilo é pebolinha. Vai para um campo. Não, Rafael do Santos. Do Júlio César. Não, ele pôs a mão. A bola bateu nele. O Neymar não podia tocar a bola. Ele não pode perder aquele gol nunca, cara. Ele está... O goleiro no chão. Tem um gol. O Bruno César perdeu também. Eu acho que... Perdeu não, né? Teve um que... O mérito é todo do Rafael, que buscou a bola no pé do Bruno César. Agora, eu... Foi o único que o Corinthians perdeu. Eles jogaram junto. Aliás, goleirinho bom. Goleirinho bom que nasce aí, né? Mas ele conhece o Bruno César também, porque ele foi para o Bahia e jogaram junto muito tempo. Aquela defesa que você sabe o que o cara vai fazer, mais ou menos. Só para explicar. Eu acho que o jogo foi equilibrado. E justamente foi equilibrado, o erro de arbitragem acabou sendo decisivo. Agora, daí, para falar... Eu só vou falar em manipulação de resultado no campeonato, no final do torneio, porque eu preciso ver todas as rodadas. Eu tenho certeza que, neste momento, o Corinthians deu mais sorte do que azar com a arbitragem. Mas, por exemplo, teve problemas no jogo contra o Cruzeiro, nas Minas Gerais, que perdeu e é um jogo que hoje poderia fazer alguma diferença. Teve problemas no jogo contra o Avaí. Então, teve essas problemas de arbitragem também. O Fluminense foi o jogo... O Fluminense teve ajuda de arbitragem no primeiro turno. Deixa eu só falar... Foi o jogo mais claro para mim. Deixa eu só fazer uma parte aqui. Vamos colocar mais uma pessoa nessa conversa, que é o Jameli, gerente de futebol do Santos, que aceitou bater um papo com a gente aqui. Vamos começar perguntando para ele o que ele achou da arbitragem. Então, boa noite, Jameli. Antes de mais nada, obrigado pela atenção com um cartão verde. É um prazer falar com você. A arbitragem, boa, ruim ou péssima? Boa noite a vocês aí. É um prazer falar de vocês. Eu sou sócio de carteirinha de vocês. Sempre é um prazer conversar com vocês. E, não, a arbitragem, você me conhece há muito tempo. Eu procuro não falar sobre a arbitragem. Erraram contra o Santos ontem. Mas, mais uma vez, foi um erro, né? Às vezes erram a nosso favor, às vezes erram contra. Eu acho que o erro do árbitro no futebol faz parte. Não preciso nem relembrar do que aconteceu em 1995 com o Santos e vários outros erros que aconteceram. Mas isso faz parte do futebol. Acho que o importante é a gente falar sobre o jogo de ontem. Foi um jogaço e que o Santos, eu mostro, ele tem um time muito forte. Jameli, você, mais do que ninguém, vai ter a incumbência aí de trazer um outro treinador para o Santos. Como é que vai ser? A gente tem visto o exemplo do São Paulo aí, que tem uma dificuldade de mercado até. Como é que você pensa isso? O Santos tem uma certa urgência, o Martellotti continua aí. Vai ser uma coisa sem pressa, estilo que o São Paulo está fazendo. Como é que vai ser a batida dessa mudança? O Santos, infelizmente, não preciso nem falar o que aconteceu essa semana sobre o caso do Dorival. O Dorival era o técnico do nosso projeto. Ele tinha um contrato até o final do ano que vem. Ele era o nosso treinador para a Libertadores. Mas não preciso nem falar o que aconteceu. Já foi muito debatido, todo mundo já falou, deu a sua opinião no caso do Dorival. Achei que tem que botar uma pedra, virar a página e seguir em frente. Mas o Santos tem que contratar um treinador novo. O Marcelo está fazendo um trabalho excelente. Ontem, acho que ele teve uma postura, um comportamento sensacional. Fez o time do Santos jogar, vibrou, pegou. Só não ganhou o jogo por uma circunstância. E nós temos que contratar. Mas eu acho que na hora de contratar um treinador, a gente tem que pensar com a cabeça, não com o coração, nem com a emoção. E escolher o treinador que a gente acha o adequado para seguir esse projeto da Libertadores, já que o Santos já está classificado. Então, a pressa, eu acho que não existe hoje. O que existe, sim, é a tranquilidade de escolher e escolher bem para você fazer uma escolha uma vez só. Porque, às vezes, você traz um treinador hoje na pressa, na correria, e daqui a dois, três meses tem que mudar o projeto outra vez. Jamélia, Vitor, boa noite. Uma curiosidade sobre a característica do próximo treinador. Alguém que privilegia ataques, porque o Santos tem um time muito ofensivo. Alguém mais experiente, que conhece a Libertadores. Um técnico mais conciliador, mais sargentão, como gostam de falar no futebol. Qual o perfil do técnico imaginado pelo Santos? O perfil do técnico imaginado pelo Santos é um cara barato, que ganha em título, e que faça continuar revelando os jogadores do nosso time, e que faça o time jogar o que jogou no primeiro semestre. O Socrates falou que comanda o time, se você quiser. Assim é moleza, né, Jamélia? O Magrão comanda aqui, se você quiser. Barato e ganhador. O Magrão é baratinho. Eu tenho o corpito, Jamélia. Esse é o problema. A minha missão e a missão da diretoria do Santos é essa. Não é mole, né? A gente tem que trazer um cara bom, bonito e barato. Você tá com uma missão impossível, cara. Eu tenho o pop-it, Jamélia. Não sei se é barato não, mas ele é muito bom. O Abel. Não, tem vários treinadores. O Abel é um grande treinador. Tem outros treinadores que estão fora do Brasil aí, que podem assumir isso daí. Alguns treinadores no Brasil mesmo. Mas, como eu falei, a gente tem que ter calma. O Santos é um time que a gestão do Luiz Álvaro preza muito pela ética. Então, qualquer treinador que a gente for procurar, se ele não tiver sem clube, a primeira atitude que o Santos vai ter é falar com o clube, não ir direto no treinador. Eu acho que isso é uma... Se todo mundo pensasse assim no futebol, seria sensacional. E, dessa maneira, evitaria várias especulações. Que nem dizendo que o problema que o Dorival teve com o Santos foi porque ele já tava acertado com o São Paulo e evita todo esse boato que existe no futebol, que eu acho que é a coisa mais feia e a coisa mais desagradável que tem. Só pra até dar um contorno final na nossa conversa, Jameli, a gente ficou sabendo hoje e a coisa do Neymar acabou emendando na ausência dele quando o Mano, hoje pela manhã, divulgou a lista de convocados da seleção. O que eu li, as informações que eu tive, é que ele tava cabisbaixo hoje. Eu queria que você desse um panorama aí, o que é que ficou dessa pós-saída do Dorival, não só com relação ao humor do Neymar também, mas o clima entre vocês que dirigem o clube. É, então, eu acho que é legal a gente falar sobre isso porque você esclarece as coisas, né? O Neymar teve uma atitude reprovável, infeliz. Uma das coisas... O doutor tá aí, ele sabe, eu acho que... Briga, investigar, discussão entre jogadores. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer, mas dentro de campo foi uma atitude muito feia do Neymar, de desrespeito ao Dorival, de desrespeito aos jogadores, à torcida. Mas eu, em uma semana, vi uma pessoa ter um amadurecimento, talvez, de 10 anos, porque o Neymar mudou completamente em uma semana. A atitude dele, desde que aconteceu esse fato, foi totalmente positiva. É bom deixar bem claro, o Neymar não foi o responsável pela saída do Dorival Júnior dos Santos, ele foi, sim, o começo, né? Todo esse problema foi o estopim à atitude do Neymar. Mas aí, ponto final, ele foi multado, fez a sua punição e acabou. Agora, o Neymar tá sacado e suacho, lógico, né? Ele tava pensando em ir pra seleção. É mais um motivo pra ele repensar mais uma vez, que deve ter dado volta na cabeça dele mil vezes, desde o que ele fez, a atitude dele. E ele não sendo colocado pelo Mano, eu acho que é mais um motivo pra ele ver que ele errou. Mas o Neymar é um jogador muito forte, mentalmente, né? Porque eu... De uma situação muito difícil, ontem era um jogo de alto risco pro Neymar, porque ele tava no centro do furacão. Ele foi... A gente conversou muito com ele essa semana. Foi bem, né? As atitudes dele dentro de campo de provocar falta, simular. Ontem ele teve uma partida perfeita, decidiu o jogo, fez um gol, poderia ter feito outro. Então, ontem foi o Neymar que eu, vocês aí do programa, a torcida do Santos, a torcida brasileira, que iria ver. É o Neymar do primeiro semestre. Um menino que joga pro gol. Se tiver que dar uma carretilha, ele dá um chapéu, dá uma carretilha, ele vai dar. Mas é porque ele é assim. Ele não pode mudar essa característica dele. E tem que procurar agora, cada dia, retomar, né, essa imagem que ele teve. Porque só o tempo e só as atitudes dele dentro de campo que vão fazer com que ele volte a ser o Neymar eliminado por todo mundo. Tá certo. Obrigado, Jamel. Eu conversava com o Jamel aqui pra vocês saberem, a gente combinando essa participação dele no programa, ele falou que a gente conversava do clássico e falou, pô, agora eu não comemoro mais gol, né? Agora é meu prazer. Na hora que eu consigo ver as pessoas dando um aperto de irmão que tá tudo selado. É meio... Tá sentindo saudade, né, Jamel? De estar em campo disputando o clássico. Não, eu acho que o ex-jogador sempre sente saudade do bairro da torcida, fazer um gol, o cheiro de grama, aquela dor que dá depois do jogo, que você não consegue nem andar. Mas isso já passou, né? Isso já passou. Agora é como eu falei pra você antes, né? Agora eu fico contente quando a gente resolve um problema e vê duas pessoas que estavam em linhas totalmente divergentes, começar a olhar pro mesmo lado. E eu acho que aconteceu com o Santos agora, foi uma prova, a gente tem que crescer, tem que se fortalecer. E o grupo do Santos, tenho certeza que daqui pra frente vai ficar mais forte depois de passar por toda essa tormenta que a gente passou. Muito obrigado, Jamel. E aí, o Santos não joga na Vila, né, contra o Cruzeiro? Joga na Arena Barueri, né? Tem, ó... Oi! É, não, nós jogamos contra o Cruzeiro sábado às seis e meia na Arena Barueri, na inauguração do estádio lá de Barueri. Tá bom, grande abraço, Jamel. Obrigado, viu? Um abraço. Boa sorte, sei que a sua missão é impossível, hein? Não, não é tão impossível, não. A gente vai, vai chegar. É brincadeira. Um grande abraço. Obrigado, Jamel. Um abraço, boa noite. É a inauguração do estádio, do Barueri? É, teve uma ampliação e... Talvez jogar na Vila fosse melhor, né? Jogar em casa. É, claro. Cruzeiro? Não, mas um convite desse... Bom, a gente falou do Neymar, vamos emendar no negócio da convocação, então, vamos ver aí. O Mano falou, obviamente, que a ausência do Neymar foi o grande assunto depois do anúncio dos convocados pelo Mano, que fez questão de explicar o porquê Neymar ficou fora dessa vez. Sempre dissemos que o que vai trazer os jogadores para a seleção é aquilo que eles produzirem dentro do campo. Os últimos momentos têm sido um pouco conturbados. Não queremos ser mais realistas do que ninguém, nem mais duros do que ninguém. Apenas, né? Todos temos bastante nítido na nossa mente que o futebol muito bem jogado, brilhante, dos últimos meses, deva ser a marca principal de um jogador talentoso como o Neymar. É isso que, provavelmente, lá na frente, se voltar a ser a norma, a regra, vai trazê-lo de volta à seleção brasileira. Bom, a não convocação do Neymar surpreendeu muita gente. Pouco depois do anúncio, o nosso repórter Rafael Fachin já estava nas ruas conversando com a torcida. Bom, e logo após a convocação, nós viemos aqui até o centro de São Paulo informar em primeira mão aos torcedores sobre a ausência de Neymar na lista de Mano Menezes. Você acha que o Neymar foi ou não convocado? Olha, eu não acompanhei, mas eu gostaria que ele fosse, cara. Eu acho que o Mano não convocou. Eu acredito que ele deve ter convocado, sim. Eu creio que não. Eu acredito que sim. Eu espero que não. Espero que não. Notícia em primeira mão, realmente, ele não convocou. Tá certo, Mano Menezes? Perfeito. Tá certo. Ah, por isso dá uma pena, né? Um craque, né? Ah, surpreendeu pelo futebol que ele joga, mas em relação à disciplina, não. Ah, não? Mas agora? Mas depois vai convocar, Valverde. Tirando indisciplinas à parte, ele é um jogador que faz a diferença numa seleção brasileira. Caramba, aí, convoca o cara, meu. Dá uma chance pra ele aí, ó. Chances já teve. Errou, acertou o Mano, Mano. Não, o maior barato que o Neymar foi convocado apenas uma única vez pra seleção brasileira. Você está tratando como se fosse o Pelé. Imagine quando o Saldanha falou em cortar o Pelé da seleção em 69, ele é campeão do mundo. Exatamente. Aí é que é coragem. Hoje em dia, acho que colocam, matam o sujeito. Não, como tudo é muito óbvio no futebol, tudo é de obviedade tamanho da pirâmide do Egito. Claro que Mano não ia convocar, atendendo a esse apelo babaca e cristão e moralista que está rolando agora. Você está ajudando a educar o Neymar, falando que a gente tem traduções e não faz. Não, não, não. Você educa-se. Você educa-se. Educa-se na base. Não é educa em mesa redonda. Ninguém educa ninguém em mesa redonda. Você acha que tirando o jogador, privando o jogador do que ele quer? Mas vamos lá. Você acha que o Mano privando o Neymar ficou batido com o que ele foi convocado? Houve o coro do descontente, aí ele atende, aí depois. Mas o Chico, vamos alimentar. Quero ver se fosse ao mês da Copa. Ao mês da Copa. Eu quero ver se homem é ao mês da Copa. Agora é fácil. Mas vamos continuar nessa coisa maniqueísta. Porque a crônica também se divide hoje. Exatamente. Muitos achando que foi um erro, primeiro o erro do Mano, como classificou o Juca até, e outros falando que foi um acerto. Foi um erro ou foi um acerto? Não, eu não levaria, não. Hoje, não. Não? Não. Olha uma grama. Eu também não levaria. Eu também não levaria. Acertou. Eu levaria. Eu levaria na boa. Tem que mostrar claro que ele fez uma besteira e tem que ser punido também pela seleção. Esse jogador de seleção agora vai voltar, porque ele tem bola para isso. Rapidinho. Mas você acabou de falar, agora há pouco, quando a gente conversava do Dorival, que a opção do Dorival foi pelo confronto. Se você concorda com o Mano, acredito que você também concorda com o Dorival, quando tinha deixado ele fora do clássico também ou não? Não, mas a diferença é a seguinte. O Mano não é treinador dele. O Mano escolhe quem quiser. Tá certo. É, ele falou do episódio. Só tem uma seleção brasileira, pô. Uma coisa não tem nada para o Paulo. Não, não, e o Neymar não é o maior jogador do Brasil. Não, o melhor jogador do Brasil está parado. Pô, o Ronaldinho Gaúcho não foi para a Copa do Mundo. O Pátio não foi para a Copa do Mundo. O maior jogador está impossibilitado. Mas ele não é impossibilitado o convocador. O Neymar foi convocado uma única vez. Ele é um moleque de 18 anos. Os quatro melhores jogadores do Campeonato Brasileiro são Elias, Juscelê e Montijo e Conca. Os dois brasileiros jogam no Corinthians. Ele não é nenhuma sumidade, não tem lugar cativo ali. Pelo contrário, ele está entrando agora devagarzinho. O outro é treinador do cara, passa o dia junto. O confronto foi com ele, não foi confronto com o Mano. É, diferente. Muito diferente. Mas eu levaria o Neymar. Tá certo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre chamava e dizia, ó, moleque, qual é? O que é que tu quer da vida? Aliás... Tu vai jogar, tu vai pôr essa amarelinha e vai mostrar... Deixa eu te dar uma curiosidade. Eu tenho que ser rápido porque tem que fazer o break. Depois você vai entender a curiosidade. Eu tenho uma pergunta para o Chico que a gente está discutindo desde a semana passada. De ordem moral ou de ordem técnica? Não, ordem... Se você fosse papai Chico Sá, papai de Neymar, o que você teria feito? Porque tudo que a gente acha... Pague Neymar. Tudo que a gente fala, você discorda. Depois do que o Neymar fez... Eu faria o que você já fez. O que você já fez? A gente deveria ter dado para ele assim. O que você já fez? Tirar o Fitor Game. Só tirar o videogame. Claro, e nada mais. Meu filho, sabe o que eu faria se eu fosse o T3? Você se colocava no banco. Mas você acha? Você acha? Ó demais. Dois jogos do banco. Não, dois não. Quantos quiser. Mas você está brincando. O mundo implode. Você não tem noção. Você está brincando. Não implodiu na cabeça dele? Cada um com o seu implose. A gente acaba gritando. Porque há um clamor pelo crack. Então, é mais fácil deixar fora do que perto de você. Isso está fugindo da responsabilidade de tomar decisão. E de falta de talento para lidar com jogadores assim. Imagina se o Dorival tivesse colocado no banco e não colocasse em campo só para dar uma engabelada na direção do Santos. Uma pergunta antes do nosso primeiro break. Não, a punição é essa. Grande punição é essa. Uma pergunta. Vocês estão preparados para trabalhar na próxima terça-feira? É mesmo. Terça-feira começa já. Está mudando de dia. Eu estou preparado. A gente tem uma relação muito boa ainda, assim, pelas redes sociais, Twitter, etc. Estou preparado e satisfeito com a mudança. Você acha que o Fala vai gostar da terça-feira? A moçada achando que na quinta tem a obrigação mais de botiquim, que eles saem muito e tal. Tem uma cura tradição. Não sei porquê, Chico. Na terça? Na terça, não. Na terça, estamos à vontade. Será que é só fechar o jogo? Então, seremos o único programa da televisão ao falar de futebol e que dá mais espaço para a vida. Sem a obrigação de gol, de... Vamos falar de vida. Pessoalmente, para mim, terça-feira teve a balada imperdível, que eu vou todas as terças-feiras, mas começa uma da manhã, não dá tempo. É, você vai ter tempo. E eu ganhei o direito de assistir, depois da virada do ano, os ensaios do Vai Vai às quintas, que eu não pude no passado. Perfeito. É isso. Quem mandou provocar? Bom, para que todo mundo entenda e que fique claro, a partir da próxima semana, o time do Cartão Verde entra em campo toda terça-feira. O horário se mantém, 10 da noite, ao vivo. Você poderá nos encontrar aqui, reunidos. O pessoal que gosta de assistir o Boldrin também pode nos assistir, né? Por favor. Exatamente. É um público selecionadíssimo. E o senhor no Brasil... Eu só não canto aqui. De vez em quando sim. De vez em quando sim. Você canta, público. Aliás, o Boldrin está convidado para vir o nosso primeiro programa. Já que a gente está trocando de dia, o senhor no Brasil vai para quinta e a gente vai para terça-feira que vai vir aqui... Só falta ele convidar a gente a fazer um coro do programa dele de quinta-feira. Você está preparado para isso, a gente não está não. O Cartão Verde faz o primeiro intervalo, a gente volta já para falar de São Paulo, Palmeiras e também dos jogos de hoje do Campeonato Brasileiro. Até já. Sou Edson, torcedor do esporte. Vamos ver se sobe esse ano, meu. Vamos sair dessa pior aí, senão fica com selho de validade igual a mim, hein? Cartão Verde volta já. Tchau. Tchau.